Salve seus maravilindos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou estar apresentando a vocês uma das maneiras bem eficientes de estar farmando gold aqui. Por isso que eu deixei aqui o jogo rodando aqui, quando eu estava abrindo esse vídeo para vocês, eu deixei isso aqui acontecer por mais ou menos quase 2 horas, beleza? Só para estar explicando aqui, deixa eu até tirar aqui do automático, só para estar explicando de forma melhor, exata e calculista. Desde já, se você gosta do conteúdo aqui do canal, se esse vídeo te ajudar, se nosso vídeo está te ajudando, se puder fortalecer e deixar aquele like, isso vai ser muito importante, se inscrever no canal. Deixa nos comentários também qual é a sua maneira de farmar gold, talvez você tenha uma maneira diferente, mas eu acredito que essa maneira, se você não farma, você vai abrir seus olhos agora e vai entender que é muito, muito tranquilo aí de você farmar gold dessa maneira. Vale lembrar gente, que isso vai ter uma série de coisinhas aí que eu vou estar explicando no decorrer do vídeo, vamos lá. Olha, acabei aqui de acabar aqui, de enfrentar aqui e a gente está farmando o livro. O que acontece? Minha televisão aqui está ficando preta, mas até ficou normal. Pronto, eu fiquei aqui agora farmando, foi mais ou menos gente, 1 hora, 2 horas, eu não sei o tempo exato, mas eu gastei 3 potes, beleza? Olha lá, 3 potes de estamina, fiz o total de 52 lutas, peguei o total aqui, vamos só anotar aqui para que seja um cálculo exato. Eu fiz isso desde as 4 da manhã, enquanto resetou, mas essa parte aqui foi só agora. Então a gente gastou 3 potes, que deu o total de 249 mil de gold, beleza? Deu o total de 3 livros, 3 livros, 5, o que importa é esses de baixo, 4 livros, 48 livros, 48 livros, 4 e 101 livros, 3. Beleza? E com 3 potes. Vale lembrar, foram 52 lutas. Esse 3 potes que a gente gastou aqui, a gente ainda não acabou o terceiro todo que ainda tem 61. Então a gente pode considerar arredondando aí mais ou menos quase que 2 potes, viu gente? 2 potes e pouquinho, 1 seria 3 potes o total. Eu achei até pouco pote, né? Eu acho que é por causa da promoção que está custando apenas 7, mas eu achei realmente um pouco barata a quantidade de potes que a gente gastou para o tanto de gold que a gente já pegou, né? O que é que acontece? Todo mês, eu acho que mais ou menos a cada 20 dias, tem uma promoção no jogo. Acho que todo mundo que está jogando já conhece essa promoção. Que é o seguinte, ele coloca por metade do preço de estamina cada evento. Tem o evento mata-mata, tem o evento de fase de batalha, e tem esse evento que é onde a gente está agora, que é 50%, né? O desconto nos fortes, né? Onde a gente estava aqui agora farmando, que vocês viram. E eles também dão um pouco mais de gold. Essa vai ser o melhor momento de vocês farmarem gold. Existem outros modelos mais tradicionais de farmar gold, que eu vou deixar registrado aqui no canal, mas esse modelo aqui eu quero demonstrar como é eficiente e o tão quanto bom é farmar gold. Você pode fazer isso fora do evento de 50%, mas isso vai requer um pouco mais de pote de estamina. A gente agora vai fazer o cálculo em cima de 3. Se você fizer sem o benefício de 50%, você vai simplesmente dobrar o gasto de pote de estamina, porque você vai estar dobrando a sua estamina, né? Que é o seu vigor dentro do jogo que você gasta. Pronto, após você fazer isso, vamos lá, vamos ver com 3 pote de estamina quanto de gold a gente vai ganhar. Vamos pegar aqui no armazém, e antes de eu mostrar a vocês, um baú de gold normal, um baú SR, que é um baú tradicional, ele te dá 15 mil de gold. Um baú comum, que geralmente é o que você mais farma, que é o baú R, ele te dá 6 mil de gold. E por que eu estava farmando o livro? Vamos lá, a quantidade de livro. Esse livro aqui, 6 estrelas, você não vai vender. Esse livro, 5 estrelas, você também não vai vender. Você só vai começar a vender livros 5 estrelas depois que você tiver farmado bastante. Eu, no momento, não aconselho vender livros 5 estrelas nem 6 estrelas, porque ainda existe muito herói para ser upado. Então, eu fico upando meus heróis e eu fico guardando esses livros. Mas repare que um livro desse, se eu fosse vender, ele custaria 36 mil de gold. Mas eu vou deixar ele quieto. Minha meta é vender todos os livros de 4 estrelas e de 3 estrelas. Quanto é que está custando um livro de 4 estrelas? Um livro de 4 estrelas, ele está custando 12 mil, cara. 12 mil um livro de 4 estrelas, sabe? É quase próximo, né? Ou bem próximo a um baú aqui que está custando 15 mil. É só 3 mil a menos. E também, se vocês olharem aqui, vamos lá, o outro que a gente vende em cacetada, que é o de 3 estrelas. Cadê aqui o de 4? Cadê o de 3? O livrinho de 3 estrelas? Aqui, ele está custando, vamos lá, 3 mil. Então, a gente farmou 100 livros, né? 101, 3 mil. Aqui, só nesses livros aqui, como a gente farmou 101, ele dá, ok, 300 mil de XP. Vamos botar aqui, 300 mil. Beleza? 300 mil. E o outro? Vamos fazer aqui a matemática da Bahia. Vamos lá. O outro a gente farmou 48. Ele está dando aqui 12 mil. 12 mil seria 1 milhão e 200. Vamos arredondar aqui para 600 mil. Beleza? 600 mil. A gente tinha farmado mais 249. Vamos arredondar para 250. Então, o total, com 3 potes de estamina, 3 potes de estamina, a gente farmou 900 mais 250. Vamos lá, 900 mais 250. 1 milhão e 150 mil de gold. Beleza? Então, 3 potes de estamina foi o que deu 1 milhão e 150 mil de gold. Isso na promoção. Sem a promoção, vocês devem entender que seria 6 potes de estamina por 1 milhão e 150 mil de gold. Fora que você vai pegar os livros aqui, que são os livros maiores aqui de 5 estrelas. Então, isso aí também é muito importante vocês entenderem e você frisar. Porque depois, com o passar do tempo, você vai começar a se dar o luxo de vender esses livros aqui e você vai ganhar um pouco mais. Então, 3 potes de estamina na promoção com 1 milhão e 150 mil de gold. Uma pessoa normal que às vezes fica no desespero de gold e quer comprar o gold, o gold hoje mais barato que se tem... Vamos aqui no pacote, olha. Vamos aqui, olha. Eu comprei até esses pacotes aqui de estamina, né? Olha, eu comprei esse pacote de estamina aqui. Vamos lá. E comprei isso aqui, né? Vamos lá, que acaba sendo mais em conta. Se você botar aqui um pacote hoje de gold, cadê o pacote de gold? Onde é que tá ele, pacote de gold? Aqui, pacote de gold. Um pacote de gold hoje, ele tá te dando aqui 1 milhão de gold mais 30 baú desse. 30 baú desse equivale a 3 milhões. Vamos botar 4 milhões de gold, 4 milhões de gold por 90 reais. Então, olha. 4 milhões de gold por 90 reais. Beleza? Então, 4 milhões de gold por 90 reais. Se você pegar aqui a pote, o poção, que tem esse aqui de 30 reais, né? Que vem 10 diamante e 30 vigor, sendo que tem o mais barato que é o que eu comprei, né? Que é 15 reais, né? Que seria esse aqui, que... Cadê? Não tenho mais como ver agora. Esse aqui, ó. Que vem 35, né? Esse aqui é o mais barato. Ele é 15 reais. Mas, beleza. Vamos deixar esse de lado e vamos botar o de cá 30 reais, né? Com 30 potes. E 10 diamantes. Ainda tem o diamante extra. Vamos tirar aqui o diamante e vamos botar só os 30 potes. Então, se 3 potes, ele me deu 1 milhão, 150 mil. Vamos arredondar pra 1 milhão. Com 3 potes. Logo, 30 potes, a gente ia ficar com mais de 10 milhões de gold. E ia gastar apenas 30 reais. Então, olha a matemática. Às vezes, aquela pessoa que eu sei que tem algumas que tem condições, tem alguns que compra ouro. E olha a diferença que fica. Porque no dia da promoção, você iria com 30 potes, com 30 reais, ganhar mais de 10 milhões. O que seria mais que o dobro de que você gastar 90 reais. Então, logo você que compra isso aqui, você pode até se dar o luxo de comprar isso e farmar o gold, né? Com potes até sim na promoção. Com a fase até sim promoção. Porque você iria gastar com 30 milhões de gold. Ao invés de você ganhar 11 milhões e pouco, você iria ganhar mais de 5 milhões, né? Vamos arredondar pra 6 milhões ou 5 milhões, né? O que daria mais que você gastar 90 reais. Então, essa maneira é uma maneira bem eficiente de você farmar gold baseado no valor do gold aqui que o jogo mesmo oferece, né? Isso, lógico, foi mostrando uma parte um pouco P2I pra quem compra poção. Mas você necessariamente entende que você não precisa comprar poção, né? Você que não tem condições, que não quer gastar no jogo, Você basicamente sabe que onde você consegue essas poções é na loja de moeda, é aqui na loja de prata E todas as moedas de prata que você tem, pelo menos a maioria dela, você vai tudo trocar aqui por poção E você também consegue dentro do jogo, dentro da sua guild, então você vai fazer a poção com o seu gold Vale lembrar que a cada 3 poções, você tem mais ou menos média de 1 milhão de gold quanto tá na promoção Fora da promoção, você vai ter meio milhão de gold Então tá aí uma forma aí de vocês venderem um gold Uma coisa que muitas pessoas falam Ah, Severa, mas esses itens que você pegou, como é que faz pra vender? Eu posso vender no mercado? Não. Se você for aqui no mercado, deixa eu já mostrar pra vocês Se você for aqui dentro de um mercado, vamos aqui dentro da cavalaria que eu ainda nem entrei hoje Se você for dentro do mercado, você não consegue vender um livro igual como você vende o baú de gold Beleza? Ele é diferente Eu vou mostrar pra quem vende baú de gold pra deixar claro se tem algumas pessoas ainda que passam um pouco abatido na forma de vender gold Eu vou tá explicando agora Mas se você for aqui, olha, no mercado e você tentar botar aqui vender e tentar vender aqueles itens lá, você não vai conseguir O mercado não deixa, beleza? Ele só deixa você vender comida, ingrediente, equipamento e os variados que são os gold basicamente que são importantes Ah, Severa, então como é que faz pra vender? Aí é acolhão mesmo, você vai aqui no armazém, você vai aqui, ó, botar vender vários e você vai vender os itens que você tá farmando Eu farmei aqui, ó, livrinho verde e vermelho hoje, beleza? Foi os três livros que eu farmei, ó Vou botar aqui, ó, acolhão, ó Olha, verde Ó, vou pegar todos, ó Verde e vermelho Ó, já foi, tem 7 milhões já aqui, ó, vendi Beleza? Essa é a maneira, ó, aqui agora eu vou pegar os vermelhos Azul eu não tô botando porque o azul eu não farmei, eu só farmei verde e vermelho hoje Então, olha, a quantidade de gold que eu fui Então, essa é a maneira aí de você juntar gold e se aproveitar O dia que eu tô postando o vídeo é o dia que começou esse evento, né, por metade Pra que vocês saibam, cara, que vocês tenham a oportunidade de conseguir um pouco mais de ouro, né? O dia que eu tô postando esse vídeo aqui, olha, ele tá, deixa eu ver quanto tempo ainda falta pra essa promoção acabar Essa promoção, cadê forte? Se eu não me engano, ela tem mais um dia, olha, tem mais um dia e 12 horas O dia que eu tô gravando, eu vou postar esse vídeo daqui a 2 horas Então, vocês que vão estar assistindo no início do vídeo, vai ter um dia e 10 horas Pra você se aproveitar desse evento Eu garanto que vale a pena farmar gold dessa maneira, beleza? A não ser que você esteja realmente sem stamina nenhum, não esteja precisando de gold Aí sim, tudo bem E vou deixar também registrado agora aqui, fora disso aí, né? Porque eu sei que algumas pessoas ainda não sabem um pouco como é que vende o seu gold da melhor forma E qual é realmente as coisas que tem que fazer pra conseguir gold Vamos lá, olha, o gold Existe um vídeo aqui que eu mostrei pra vocês aqui Onde consegue o gold sem ser farm, né? A maneira mais aproveitada de conseguir o gold, mais aproveitosa É o seguinte, aqui é uma parte extra, né? Mas eu vou deixar registrado, porque se trata do gold É você sempre farmar, né? A masmorra aqui, eu acho que todo mundo já sabe disso Procure sempre farmar essa masmorra, beleza? E o evento aqui, sempre farm o do gold Nunca farm do material e nunca farm daqui de baixo, beleza? Porque esses dois você pode farmar com XP Então, sempre quando você for farmar essas bolinhas verdes aqui Essa chave verde Você sempre forma por gold Uma orientação que eu dou a vocês É que sempre tem que trocar os itens de amizade Pelo menos eu faço isso, né? Sempre tem que trocar por essas bolinhas aqui Que é o da masmorra Eu acho que essa é o que compensa mais Mas fica a critério de vocês aí Pra vocês acharem o que é melhor E a segunda parte disso, cara É uma coisa que poucas pessoas fazem Mas que vale a pena No dia de fase grátis Uma coisa que eu farmo bastante É exatamente isso aqui que eu vou mostrar a vocês Que quase tudo no jogo, quando eu for farmar Eu utilizo, beleza? Porque ele dá o dobro de gold E vale muito a pena Principalmente quando você faz boys É aqui, ó, vamos lá Essas vitaminas aqui, repara Esse espudinho aqui, ó Tá tudo level 5, tá vendo? Eu sempre farmo o máximo desse pudim Vamos fazer pudim com ovo, olha Pudim com ovo, ó É leite Vamos lá, leite e ovo, olha Aqui eu faço o máximo possível Repara que eu farmei Tava promoção de fase grátis um dia antes E eu sempre farmo o máximo de pudim E eu pego esses pudim Eu só faço pudim, cara Uma das coisas que eu mais faço É pudim E tipo, eu digo a você honestamente Que vale muito a pena Você pode fazer o pudim Ele vai te dar o dobro Quando você faz em uma fase mais difícil Enquanto você aí vai fazer boys Essas coisas Vale muito a pena Tem um vídeo separado específico pra isso Eu queria deixar só registrado aqui Essa parte pra vocês A outra parte é que na hora que você for vender Esses gold Que não é igual o livro Pelo amor de Deus Não venda os variados De forma que eu vendi o livro Isso não existe Na hora que você for vender esse gold Existe aqui, né? A Verônica Você vem aqui, olha Nesse papelzinho aqui, né? E você vai chamar a Verônica Você vai chamar a Verônica na parte de cima Se você chamar a Verônica na parte de baixo Ela vai ficar como reserva Se você chamar ela na parte de cima Ela vem imediatamente Se você não tiver interagido, né? E como eu não interagi aqui com o Helbrand Tá vendo? Eu não interagi com ele Então como eu não interagi com o Helbrand Eu vou convidar aqui a Verônica É aqui, é grátis Você pode fazer isso uma vez por dia Beleza? A partir do momento Que a Verônica entra aqui na taverna Você vai, ó Você vai simplesmente sair aqui Vamos botar aqui na cavalaria, ó Vou entrar em qualquer lugar Em uma fase grátis Cavalaria Em qualquer lugar que seja Beleza? E você volta A Verônica Ela vai estar lá E aí você vai interagir com ela Olha Vamos entrar aqui, ó Você vai interagir com a Verônica E aí sim Você vai conseguir ganhar um pouco mais Pelaqueles variados Pelaqueles baú de gold Olha A Verônica tá aqui Você vai trocar um lero com ela, né? Você vai conversar um pouco com ela Aí ela vai te pedir algum item Geralmente ela pede torta, né? Ó Vamos botar aqui, ó Vamos botar Vamos ver o que ela vai me pedir Dependendo do item que ela pede Você vai pedir uma torta Torta de carne Eu vou presentear Dependente do item que ela pede Você procura Você dá ela Beleza? Ela vai te dar 10 mil de gold E também ela vai te dar Um guru de vendas de Lyon O que esse guru faz? Ele te dá 20% Em cima de todas as vendas que você faz Então você vai na sua guild Ou você vai em qualquer mapa, né? Aí depende do que você queira, olha Vou entrar aqui na Vanha Em qualquer mapa E aí sim você vende o seu gold Essa dica aqui não era pra fazer parte desse vídeo Mas como se trata de gold E como eu entendo que talvez Alguns de vocês ainda estavam passando batido Tem muitos jogadores novatos entrando no jogo Talvez isso tenha ajudado Inclusive se isso te ajudou Deixa nos comentários, cara Pra saber, né? Vamos entrar aqui no material Qualquer loja de equipamento Qualquer loja que você queira E aí você faz sua venda de gold Então realmente Se isso te ajudou Eu peço o apoio agora Deixa nos comentários Só pra saber, né? Esse conteúdo como esse aqui Que eu já falei em várias lives Já postei vídeo falando Mas se continuo ajudando algum de vocês Porque isso aí, né? Vai incentivar Toda vez que eu tiver a oportunidade De estar avisando Olha Você vai chegar aqui agora Simplesmente vai escolher Ela vai te dar aqui 20% a mais de todos os gold Cara Todos os baús que você tem Olha lá 20% a mais E você vende Beleza? Então nesse momento aí Eu pulei pra 35 milhões de gold É o bastante? Não é o bastante pro jogo Esse jogo Se você tá jogando Você vai entender que gold Realmente É um pouco complicado Um pouco escasso de conseguir Eu espero de coração Que a explicação A maneira aí Que eu trouxe pra vocês De farmar em gold Principalmente lá Como troca do livro Eu espero ter ajudado bastante Sabe? Eu tô me sentindo Muito feliz De estar trazendo esse conteúdo Pra vocês Peço mais uma vez O apoio De deixar o seu like Se inscrever no canal Falar nos comentários O que você tá achando do canal O que você achou do vídeo Qual dica você tem pra me dar Ou qual pergunta você tem pra me fazer Que eu possa transformar em vídeo E conteúdo pra vocês Mais uma vez Estamos juntos E eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu E fui